Fala aí, beleza? Bom, continuando o nosso módulo de tráfego orgânico, a gente está discutindo alguns canais de comunicação fora dos anúncios pagos com o tráfego orgânico, beleza? Então, até aqui, a gente conversou sobre como identificar a persona, na verdade, já é entregue para você, através dos conteúdos dos produtos, dos materiais dos produtos. A partir dali, você vai começar a entender qual o melhor canal de comunicação, qual a melhor rede social, se vai ser com o blog, se vai ser com o YouTube, se vai ser com os dois, se vai ser com o Facebook, se vai ser com tudo. Tudo isso você pode fazer. E eu estou agora exemplificando algumas estratégias em alguns canais, beleza? Então, a gente já falou sobre o Facebook, a gente já falou especificamente sobre estratégias com fanpage e estratégias com grupos do Facebook, beleza? Lembrando que, se você teve alguma dúvida até aqui, se você sentiu falta de alguma coisa, alguma coisa não fez sentido, basta responder aqui nos comentários para a gente te ajudar melhor. Show? Então, vamos lá, galera. Agora a gente vai entrar no Instagram. O Instagram hoje é um dos aplicativos com o maior número de usuários ativos no mundo, que vem crescendo cada dia mais. E o legal do Instagram é que tem todos os tipos de persona, todas as tribos estão no Instagram. Desde o idoso, desde a criança, às vezes ali com 11, 12 anos já está no Instagram. Na verdade, nem pode, né? Pela política da plataforma, pela política do aplicativo de rede social, mas já tem gente, já tem crianças ali usando, tem perfil de cachorro, tem perfil do estudante, tem o perfil do professor, tem o perfil do militar, tem o perfil da igreja, da mãe, do pai, enfim. Então, o Instagram tem muitos e muitos nichos, e com esse crescimento todo do Instagram, com essa galera toda, é bem legal a gente ver porque a gente começa a trabalhar organicamente com algumas estratégias. Então, a primeira coisa vai ser você criar o seu perfil. E você pode criar já o seu perfil a partir da sua fanpage. Então, na outra aula a gente falou sobre criação de fanpage e tal, com algumas estratégias. Então, você pode pegar lá a fanpage que você já criou, criar um perfil, e você integrar os dois com um perfil comercial. E qual é o legal do perfil comercial? Porque fica um perfil mais bonitinho. Dá para você colocar ali algumas fontes, algumas formas de contato, como o e-mail, como o e-mail, o telefone, e até o endereço, se for uma loja física ou algo assim. E com essa informação de contato, o telefone, por exemplo, a pessoa que entrar no seu perfil, ela consegue entrar em contato direto pelo seu telefone, ou ligando, ou mandando SMS, ou até adicionando para chamar no WhatsApp. Então, é uma forma, uma maneira aí de deixar o seu perfil mais interessante. Beleza? A partir daí, você vai precisar deixar um perfil bonito. Por que um perfil bonito? O que eu quero dizer com isso? Alguns perfis, fica tudo muito espalhado. Coloca uma imagem com uma águia, e de repente coloca outra imagem com um leão, e de repente coloca uma outra imagem com um fundo laranja, e de repente tem uma imagem de um cachorrinho, depois tem uma imagem de um, sei lá, de um elefantinho, depois coloca uma imagem rosa, e aí quando o cara entra, é tanta informação diferente e tudo mais, fica um pouco perdido. Então, primeiro de tudo, separar, claro, o seu perfil de relacionamento, seu perfil pessoal, o perfil que você fala com sua família, que você posta uma viagem, que você posta uma coisa legal que você está fazendo, o que você quiser postar. Outra coisa é você ter um perfil focado só para a venda, um perfil focado aí no nicho do seu produto, no nicho no conteúdo direcionado à persona. Então, a partir daí, você já começa a deixar um perfil mais bonito. Então, você começa a separar imagens, postar imagens, tudo com o mesmo tom, tudo com a mesma fonte, tentar encontrar um padrão para ficar uma coisa legal. E aí, a pauta que você vai encontrar para o seu conteúdo do perfil, do Instagram, você pode utilizar a mesma forma, como eu falei lá na outra aula, que é criar uma pautazinha baseada nas dores da sua persona, onde ela está comentando, o que ela gosta de comentar. E uma outra ideia legal para criar a pauta do Instagram é você ir lá no Stories e colocar lá nas perguntas dos Stories. Você vai entrar no Stories, você vai colocar lá, poxa, o que você está sentindo falta aqui no meu perfil? que coisa você gosta de falar? Enfim, você vai colocar lá uma caixinha de perguntas no Stories e vai deixar os seus seguidores comentarem lá e isso vai gerando assunto para as suas próximas pautas para os conteúdos que você quer colocar. Beleza? E você vai colocando assuntos lá, por exemplo, de um intermitente, se o nicho for emagrecimento. De um intermitente, você apoia, não apoia e tal, faz uma enquete, vê como a galera se comporta e a partir dali você entende que, pô, legal, a galera gosta de um intermitente. Vou falar sobre isso. Pô, ninguém gosta de um intermitente. Vou usar isso como uma polêmica. Vou falar sobre os malefícios, os benefícios, enfim. Tudo isso vai sendo motivo para você entregar conteúdo para os seus seguidores. Beleza? Então, a partir daí, a gente tem já uma conta no Instagram com um perfil mais bonito. A gente começa a ver as pautas e tudo mais e a gente começa a trabalhar, então, a cópia e o conteúdo das postagens. Beleza? Então, eu vou abrir aqui agora o Instagram da 7Play. Eu vou abrir na tela aqui do meu computador. no computador fica uma versão diferente, né? Do aplicativo mesmo, do celular. Você pode ver aí. Mas, basicamente, você precisa o quê? Então, tem uma foto do perfil, colocar o nomezinho aqui. Aqui, você vai fazer uma breve descrição do negócio ou da página. Então, se você está vendendo um produto de emagrecimento, se você está vendendo um produto de outro nicho, qualquer, você vai preparar aqui a descrição de acordo com o que a página está se propondo a fazer. Beleza? Não esquecendo de colocar aqui na sua bio também um link que vai lá para a página de vendas. você pode fazer de outra maneira que você pode colocar aqui um link aqui que ele divide esse link em três ou até mais. E aí, você pode colocar lá páginas de vendas, páginas de depoimentos, um outro tipo de estratégia que a gente pode conversar em outro momento. E aí, dentro dos seus stories, quando você vai postando stories, você aqui embaixo vai colocando os destaques para ficar bonito. Então, você pode colocar ali vários destaques como é o produto, como funciona. Você pode colocar depoimentos de alunos, resultados do produto, promoção. Você começa nesses destaques aqui, que são destaques dos stories que você for postando, colocar vários elementos ali para quebrar a objeção do público que está chegando aí no seu perfil. Beleza? E aqui embaixo, aquilo que eu te falei, você pode ver que na página 7Play tem esse tom de azul com um laranja e branco. Então, todas as mensagens com texto tem essa linha, tem esse tom ali para não ficar muito confuso. Então, se a pessoa entrar e ver aqui, por exemplo, uma foto amarela, aqui uma foto rosa, aqui a foto de um cachorro, aqui a foto de um elefante, aqui a foto de uma águia, aqui uma mensagem com um fundo verde, preto, branco, enfim, qualquer coisa que fuja um pouco desse padrão aqui que a gente está seguindo, já vai ficar um pouquinho mais confuso na cabeça do lead. Beleza? Bom, seguinte, a partir do momento em que a gente já tem uma ideia de como fica o nosso perfil, a gente vai começar a trabalhar dentro dele. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui um... Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui do Alexandre Tavares. Então, a gente tem aqui a foto do perfil, a postagem no perfil, chamando para votar no Alexandre Tavares no prêmio do Afiliado do Brasil 2019. E olha que interessante, galera, aqui em cima... Deixa eu subir aqui, se não dá para subir pelo computador. Opa, saiu. Deixa eu voltar. Aqui não dá para subir pelo computador. Bom, mas basicamente... Ah, foi. Bom, mas basicamente o que acontece? Aqui a gente colocou uma descriçãozinha, do Alexandre, virou autoridade para ele. E aqui embaixo a gente colocou a chamada para ação. Aqui as hashtags e tal. Tem outras estratégias de hashtags que a gente pode falar um pouquinho em outro momento também. Mas basicamente, como trabalhar essa cópia? A gente precisa, então, imagina que nessa postagem a gente tem um produto e você quer ofertar esse produto. Então, colocou a foto do produto, bonitinho e tudo mais, e aí você começa a gerar autoridade na descrição, coloca os resultados do produto, vai falando sobre o produto, benefício do produto, prova social e tudo mais, e sem esquecer de colocar ali o CTA, chamada para ação, para a pessoa ir a algum lugar. Nesse caso aqui, a gente colocou a descrição, a gente colocou aqui na descrição a URL para onde a pessoa vai ir, só que no Instagram tem como a gente colocar link. Então, na verdade, a maioria das pessoas já coloca aqui, clique no link da bio, mas é bom também você deixar aqui a descrição, descrito aqui a URL para o cara, caso, não querer ter esse processo de ir até a bio procurar o link. Então, aqui ele vai lá, dá um conto no C, joga no navegador e abre. Beleza? Bom, galera, seguinte, então tudo isso aqui de uma maneira bem orgânica, bem fácil para a gente trabalhar e tem uma outra estratégia que é a estratégia de automação. E qual é a nossa estratégia de automação? A gente usa aqui o InstaConvert que funciona da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui a página do InstaConvert. Então, o tráfego orgânico, na verdade, como eu falei em outra aula, não é um tráfego onde você não vai precisar ter trabalho. Na verdade, você vai precisar ter investimento de tempo, você vai ter que se dedicar ao tempo, como eu falei em outros momentos, tem estratégias que são mais rápidas, tem estratégias que são a longo prazo, como o blog, por exemplo, SEO. Então, não é de um dia para o outro que o artigo que você criou vai ficar na primeira página, no topo da primeira página do Google. Então, existem várias e várias técnicas de SEO por trás para serem trabalhadas. Mas eles têm esse benefício do tráfego pago porque você não precisa necessariamente ter que ter dinheiro na conta, ter um cartão de crédito, ter tudo isso para você conseguir trabalhar. então, o grande lance aqui desse módulo é justamente você entender isso, entender que existem várias opções, tem vários recursos que você pode utilizar de maneira orgânica sem precisar investir muito dinheiro para converter e para fazer bastante vendas. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, como funciona a nossa automação? Aqui no InstaConvert, isso aqui são alguns benefícios, então o InstaConvert ele curte e ele segue outros perfis. A partir dali, quando o cara é seguido pelo seu perfil, ele volta a te seguir, então, é quase como se fosse uma troca de likes. E quando você curte o perfil dele ou de outra pessoa, a pessoa vai lá ver quem curtiu e também curte o seu ou então te segue e aí você começa a aparecer mais para as pessoas. Beleza? Tudo isso de maneira automatizada, então você seleciona lá dentro da ferramenta um segmento de público que você quer que a ferramenta comece a trabalhar. Então, aqui no InstaConvert tem interação nos comentários, então ele autocomenta, tem o repost, tem relatório de desempenho, tem postagem e tudo mais, mas qual é a estratégia legal aqui que eu quero falar para você do InstaConvert é a seguinte, aqui na página da 7Play, por exemplo, a gente coloca o InstaConvert, a gente prepara o InstaConvert para começar a seguir pessoas que colocaram na hashtag afiliados ou empreendedorismo digital, marketing digital, marketing de afiliados. Sendo assim, o nosso perfil de maneira automática, ele vai lá e ele curte, ele segue e ele vai interagindo com perfis que utilizaram em algum momento essa hashtag. Então, dessa forma, essa pessoa que não conhecia a página do 7Play passa a conhecer. Então, essa pessoa, por curiosidade, ela vai lá, quer saber quem é essa 7Play que está curtindo aqui o meu comentário, curtindo aqui a minha a minha postagem, quem é que está me seguindo agora, quem é que está comentando aqui no meu post, a pessoa vai lá, clica e vai até o perfil da 7Play e começa a conhecer. Então, de maneira automatizada, isso funciona muito bem. Sem contar no Direct Mensagem, que ali na Direct Mensagem você consegue programar uma mensagenzinha de maneira automática, todo mundo, todos os novos seguidores, ali, você já consegue mandar uma mensagem diretamente para ela, para esse seguidor, falando qual é a sua proposta. Então, imagina aqui que essa página é uma página de produto, a página de produto ela foi lá, seguiu quem comentou, quem usou a hashtag dentro do nicho daquele produto, uma vez que a página fez isso, essa pessoa foi lá, quer saber quem é essa página e começou a seguir essa página. No momento em que ela segue essa página, a página já manda uma mensagem direto para ela, falando ou fazendo já oferta, ou dando parabéns, ou convidando para alguma coisa, convidando para conhecer o conteúdo, pedindo para se cadastrar em algum lugar, ou a gente pode até colocar um link direto para a página de vendas, ou colocar um link para ir para um outro lugar, seja a fanpage, seja o youtube, seja o blog, e assim por diante. Beleza? Mas, como eu falei antes, tudo tem a ver muito com o conteúdo que você está entregando, com a qualidade do conteúdo que você está entregando. então, de nada adianta a gente utilizar, digamos, a melhor automação, como a gente usa do Instaconvert, de nada adianta você preparar a tua página do Bonitinha, botar o perfil comercial, se você não entregar aqui conteúdo relevante para a sua persona dentro do seu perfil. Beleza? Sendo assim, o tráfego orgânico, ele amplia muito a sua mente para trabalhar em vários canais diferentes. na outra aula eu falei sobre facebook, grupos e fanpage, e agora eu estou falando sobre instagram. Então, é possível ainda integrar os dois para criar uma estratégia onde trabalhe os dois juntos, sabe? Ainda dá para usar o youtube junto, dá para usar ainda blog, dá para usar tudo junto e misturado e converter bastante. Mas, como eu falei logo lá nas primeiras aulas desse módulo, é interessante você focar em uma única coisa, então começa com a fanpage, começa com o grupo, vai trabalhando devagar, vai entendendo o processo, aí em paralelo você cria o instagram, vai trabalhando no instagram e quando tiver tudo bem arrumadinho ali você vai integrando e montando uma estratégia mais ampla. Beleza? Então, na próxima aula eu vou falar sobre youtube e também não deixe aí de seguir a página da 7play no instagram. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL